Quando a gente pensa na criação do avatar, a gente tem basicamente dois caminhos. Caminho número um, você já tem um público, esse público é um público que você gosta, que você já viu que existe valor ali, e você começa a definir através de pesquisa quem é ele. Aí você falou assim, Marco, pra mim eu tenho uma dificuldade em criar um avatar. É muito simples, você pode literalmente criar um formulário no Google Forms, que é uma ferramenta de graça, e você vai perguntar. Uma das formas que eu utilizo pra ver um avatar, eu literalmente abro um vídeo ao vivo no Instagram, e pergunto, literalmente. Outra coisa que você pode fazer. Você pergunta o quê? Pra quem? Tudo! Pessoal, me escrevam aqui de onde vocês estão falando. Vocês têm dúvidas sobre marketing digital? Me escreve todas as dúvidas aqui. Vocês já empreendem? Você já criou um produto online? Como foi a primeira experiência de vocês? Quem vocês seguem em relação ao marketing digital? Só que eu anoto tudo. Então, por exemplo, todas as dúvidas que as pessoas me passam nas redes sociais, aquilo é o que eu uso pra criar o conteúdo. Antes, o que eu fazia? Eu falava assim, eu acordava e falava, puta, o que eu vou falar hoje? Estou sentindo que eu deveria falar isso. E aí não convertia tão bem. Hoje eu só faço o caminho contrário. É como se dizia assim, ô Nildo, o que você quer saber? Marco, tô com dificuldade de criar um avatar. Beleza, amanhã tem um vídeo no meu YouTube. Como criar seu avatar, mesmo que você não saiba como fazer pesquisa? Entende? Tipo, essas dúvidas tuas que a gente conversou até agora, eu com certeza vou desligar e vou anotar. Porque eu sei que é uma dúvida comum. Então, você pode fazer isso de várias formas. Você pode, literalmente, até no seu YouTube, como você tem uma demanda grande, deixar sempre uma pergunta diferente. Se você tá falando sobre depressão, por exemplo, você vai escrever, pessoal, eu queria agora saber de vocês pra gente interagir. O que você acredita que talvez tenha contribuído pra você estar nesse estado de uma energia um pouco mais baixa? Você vai ficar impressionado, Nildo, de como as pessoas respondem. E aquilo é ouro pra você. Ouro no sentido de você conseguir ajudar ela e entender ela. Agora, a segunda forma, e eu vou te dar um exemplo agora só pra você entender o que aconteceu comigo. Imagina que eu, Marco, durante 10 anos da minha vida, eu só trabalhei com música. Então, todo o público que eu tinha, sei lá, 6 anos atrás, era da música. Todo. Era o cara que era músico, era o cara que queria me mandar música, era o cara que era fã de uma banda que eu gravei. Então, quando eu comecei a empreender, eu tinha um problema. Que era, eu tinha pessoas que me conheciam de formas diferentes. Era como se fosse assim, ó. Ô, Nildo, você conhece o Marco? Pô, conheço. O cara do marketing digital. Aí, se alguém perguntasse pro Levi, você conhece o Marco? Claro, conheço. Produtor musical. Aí, outra pessoa era, você conhece o Marco? Conheço. O cara do livro. As pessoas achavam que o Marco produtor e o Marco empreendedor eram pessoas diferentes. De tão diferente que era. Então, qual que era o problema? Quando eu criava um conteúdo de empreendedorismo, ele não performava. Porque o público que me seguia naquele momento, não era interessado naquilo. E talvez, eu tô usando esse exemplo só pra você entender onde eu quero chegar com o teu conteúdo. Hoje, talvez o público que você tem, ele não é necessariamente o público que você quer atrair, talvez, para o atendimento online. Então, o que que eu fiz? E talvez seja parte do seu caso. Eu defini o avatar que eu gostaria de ter. E é um caminho muito bacana. Então, eu fui lá, peraí, o que que eu quero atrair? Eu quero atrair a pessoa que se interessa por marketing digital. É a pessoa que já está afim de criar um produto online. É a pessoa que ela quer empreender. É a pessoa que já tá começando a criar vídeos na internet. A partir disso, eu defini um avatar. É o João. O João, ele tem 32 anos de idade. Ele é casado, não tem filho. Ele ainda é empregado. Ele se sente frustrado, porque ele ganha, em média, R$ 2.500 por mês. E ele falava pra esposa dele que ele ia dar uma melhor qualidade de vida. E ele não consegue, porque ele tá trabalhando muito. Não vê perspectiva. E ele começou a pesquisar que a internet pode ser uma forma de ele ganhar dinheiro. Ele vê conteúdos como o Érico Rocha, Conrado Adolfo. Não comprou nenhum dos cursos desses caras. Ele acredita que a internet pode ajudar ele a mudar de vida. Ele quer começar a fazer isso, mas ele não sabe como. Ele vê no marco um empreendedor que já tem resultados, trabalha com celebridades. E pode ajudar ele com dicas práticas, principalmente pra ele perder o medo de empreender. Porque as pessoas ao redor dele falam que ele não vai ser bem sucedido na internet. Olha o nome do meu livro. Não se importe. Olha a promessa. Aprenda como ter uma mentalidade empreendedora, aumentar sua confiança e se importar menos. Por que que eu fiz um livro desse primeiro do que um sobre marketing digital? Porque eu sei que a primeira barreira que eu preciso pra educar meu cliente ideal é mostrar pra ele assim. Olha, você pode. A internet pode ser pra você. Que se você parar pra pensar, você é meu cliente ideal. Você em algum momento, talvez, você trabalhava com uma coisa completamente diferente disso. Eu não sei, tá? E aí você falou assim. Cara, eu quero fazer algo que sou apaixonado. E eu acho que a internet pode me ajudar com isso. Aí você começou a criar conteúdo. No começo foi difícil. Você começou a ver que a internet poderia ser legal. Daqui a pouco você conheceu sobre o produto digital. Fez um lançamento. Começou a fazer uma venda. Aí estagnou. Como é que eu vou pra um outro patamar? Entende? Só que quando você define isso primeiro. Isso fica até mais claro na hora de você criar o conteúdo mesmo. Porque se eu criar um conteúdo, por exemplo, você está com dificuldade na hora de promover o seu e-book? Eu já estou falando com alguém que já é um criador. Agora, quando eu crio um conteúdo que é... Você já pensou que você poderia criar um curso online em torno de algo que você é apaixonado? Este conteúdo, eu vou pegar uma pessoa que ela tá passos antes. Ela não tem um produto ainda. Ela tá começando e precisa de um estímulo. Então aí fica um jogo lindo. Porque você, através do conteúdo estratégico, começa dentro do seu próprio público segmentar. E atrair o tipo de perfil de cliente que você prefere. Marco, eu prefiro atender mulheres mais velhas. Beleza. Você consegue, através do conteúdo, fazer essa segmentação. Você vai fazer um vídeo, por exemplo... Você sente, se sente menos feliz depois de ter passado dos 50? Estou dando um exemplo esgruxo. Mas quem é que vai assistir um vídeo desse? Quem passou dos 50? Então ali você segmenta. É no topo do funil. E aí você tem uma comunicação muito mais efetiva. Porque apesar do seu produto ser para todo mundo, quem tenta vender para todo mundo, acaba não vendendo para ninguém. No macro. No Brasil, a beleza de estar no nosso país é que todo mercado de nicho é um mercado grande. Porque o Brasil é muito grande. Então se você especializar, por exemplo, na terapia holística para empresários de mais de 50 anos, aí é uma força violenta. Porque aí você se destaca entre ser um terapeuta, entre aspas, eu não entendo em detalhes, mas só para exemplificar, você não é mais o terapeuta. Você é o especialista em trabalhar com empresários com mais de 50 anos que estão se sentindo depressivos por ter trabalhado demais. É muito específico. Vou te dar um último exemplo antes de passar a bola. Se você entrar no Instagram, a primeira frase é o seguinte. Você vê? Não sei se dá para ver, mas é... Ensino celebridades e empreendedores a como criarem produtos e venderem através da internet. E isso é tão forte, parece um detalhe, mas é tão forte, que tem muita gente que vai me chamar no inbox e ela fala assim... Marco, mas se atende outras pessoas fora as celebridades? Agora, pergunta quem é a grande parte das indicações. Celebridades. Porque eu defini que era o nicho que eu gostaria de trabalhar. Não ao contrário. Isso que é a mágica. Então quando eu vou falar com uma celebridade, o pitch é alinhado. O que você faz? Trabalho com celebridades formadoras de opinião, ajudando essas pessoas a criarem produtos e venderem através da internet. Isso é tão forte, que para você ter uma noção, eu fiz uma reunião com a Edi, que é uma das maiores referências de estética. E quem me indicou para ela, ela trabalha com as maiores influenciadoras, influenciadores, tratamento de pele e tal. Quem indicou para ela? Marco Luke. Quem me indicou para o Marco Luke? Guilherme Behringer, que é ator da Globo. Mas por quê? Porque eu me posicionei dentro do nicho. Se eu fosse apenas o cara do marketing digital, de venda de produto online, provavelmente isso não teria acontecido. E a última coisa que eu queria te deixar para você pensar pelo avatar, é que a beleza disso tudo, é que se você falar o mesmo discurso sempre, Eu sou o Marco Lafico e trabalho com celebridades formadoras de opinião. Eu sou o Marco Lafico e trabalho com celebridades formadoras de opinião. É que as pessoas vão guardar aquilo. E aí você começa a controlar o fluxo de informação. Se você não ter esse pitch definido, ela fala assim, Ah, eu sigo o Anildo. Ah, ele fala de várias coisas. Ele é tipo um terapeuta. Ela não consegue fazer o marketing de você. Quando você alinha esse discurso, a pessoa que me apresenta, Ô Anildo, você está ali impressionado, ela me apresenta exatamente como é a minha biografia do Insta. Pô, o Marco, ele trabalha com celebridades e empreendedores, ele cria produtos digitais e vende através da internet. Sem eu falar. Então a pessoa, ela vira um agente de marketing para mim, de forma violenta. A pessoa que trabalha comigo, minha funcionária, ela fala de mim desse jeito. E isso vira uma proliferação. Por isso que quanto mais você acerta isso, você fala para a pessoa como você quer que ela fale de você. E naturalmente isso com tudo vai se espalhar. E aí fica lindo, porque o meu Instagram, ele não é o maior. Hoje ele está com 30 mil. Mas ele é extremamente nichado e lucrativo. Você olha nos stories, é um monte de celebridade. Um monte de influenciador. E é isso que possibilita, por exemplo, é... Você tem ganho, você quer ver? Hoje eu tenho 27 produtos diferentes em várias plataformas diferentes. Por exemplo, de Hotmart. E aí o que eu faço? Hoje eu trabalho muito na minha marca pessoal e invisto em anúncio para quê? Vendendo o quê? Nada. Eu pego parte disso e invisto na minha marca pessoal. Por quê? Só vai amplificar a mensagem. Eu não preciso monetizar a minha audiência. Mas a minha audiência vai ser a base para eu chegar no meu cliente ideal. Que talvez é a pessoa que não vai consumir tanto o meu conteúdo gratuito. Mas ela vai ver que existe uma prova social ali. Então, são essas duas formas de você trabalhar com um avatar. Ou você faz pesquisa, literalmente fazendo várias perguntas para o cliente que você já tem. E às vezes você até usa isso para descobrir que ele não é necessariamente o cliente que você quer trabalhar. Ou você vai definir. Eu quero trabalhar com mulheres de mais de 50 anos que são empresárias e moram fora do país. Beleza. Aí fica fortíssimo.